E aí MC Darlan, mais uma pro nosso Vascão, hein? É, Karine, sempre estive contigo Lá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Mas sempre vou te amar, nunca te abandonar Faz muito tempo, mas eu me lembro Eu sempre estive contigo 89, inesquecível, aquele gol do Sorato Libertadores, 98, gol de falta do Juninho O clube que nos deu dinamite, Edmundo e Romário O Vasco sempre foi minha vida, foi meu primeiro amigo Domingo, meu pai me dizia, vamos pra São Januário Primeiro na luta contra o racismo, és o orgulho do Rio Eu sempre vou estar do seu lado Meu amor, meu amor, por te vascou Vai além daqui, bancada Meu amor, por te vascou É o sentimento que não para Lá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Pra sempre vou te amar, nunca te abandonar Faz muito tempo, mas eu me lembro que eu sempre estive contigo 89, inesquecível, aquele gol do Sorato Libertadores, 98, gol de falta do Juninho O clube que nos deu dinamite, Edmundo e Romário O Vasco sempre foi minha vida, foi meu primeiro amigo Domingo, meu pai me dizia, vamos pra São Januário Primeiro na luta contra o racismo, és o orgulho do Rio Eu sempre vou estar do seu lado O meu amor, por te vascou Vai além daqui, bancada O meu amor, por te vascou É o sentimento que não para Lá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Pra sempre vou te amar, nunca te abandonar Lá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Pra sempre vou te amar, nunca te abandonar